O Minecraft é cheio de segredos e referências E existe coisas que você nunca reparou antes Mas fica tranquilo que eu tô aqui pra te mostrar Você sabia que a Eliama tem dois rostos? Bom, e é claro, a gente tá vendo aqui um... Só que se você reparar muito, mas muito bem no nariz dela Você vai começar a perceber que tem outro rosto Não, é sério, quanto mais você se aproxima, mais tem um rosto aqui, véi Quando você chega muito perto, pronto, tá aí o novo rosto da Eliama Que, mano, isso daqui é uma coisa que eu nunca mais vou desver no Minecraft Agora, se eu pegar aqui uma Bedrock Você sabia que é possível ter um rosto de um Wither aqui dentro? Bom, é claro que a gente tem que observar muito bem Mas olhando por assim, não tem nada Mas, galera, dá um link Se você for um pouco mais pra frente, sim Você consegue estar encontrando um rosto de Wither na Bedrock E, cara, não é só isso Porque dá pra você encontrar dois rostos Bom, muita gente fala que esse daqui é o rosto do Herobrine E, bom, esse daqui, obviamente, é do Wither E se a gente reparar muito bem aqui em toda a cabeça do Wither Ela vai ser exatamente como essa Se eu pegar uma modura e colocar uma vela Bom, é claro, você tá vendo uma vela Mas se eu disser pra você que ela é muito parecida com um mouse Cara, é sério Depois de você ver esse mouse, você nunca mais vai ver uma vela do jeito que ela é Porque eu, sinceramente, não vejo mais ela como uma vela Se eu disser pra você que a fogueira tem algo em comum com um gato Você acredita nisso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pesquisar aqui por água E apagar esse fogo aqui E a partir de agora, vocês vão ver uma coisa que nunca mais você vai conseguir desvir Galera, se você vir bem aqui no centro da fogueira Olha só, aqui tem um rosto de gato Mano, se você ainda não tá conseguindo ver, se liga só Ele tá bem aqui, olha só É o rostinho de gato, normal Igualzinho esse fofinho aqui Um fato muito bizarro dentro do Minecraft é que os trilhos são feitos de picareta Não, calma aí, você tá duvidando de mim? É sério? Então faz o seguinte, eu vou te dar 3 segundos pra você conseguir adivinhar onde que tá a picareta Bom, se você ainda não encontrou, calma aí que o Hurtão vai te mostrar, tá bem aqui no canto Galera, fala pra mim se isso daqui não é uma picareta É literalmente o mesmo modelo que ela Quando a gente pega essa visão de cima, fica ainda muito mais parecido E essa picareta, ela sempre vai aparecer nos cantos dos trilhos Então até mesmo se você fizer aqui um zigue-zague, se liga só Você vai conseguir reparar um monte de picareta Tem uma aqui, uma aqui, uma aqui também Nossa, mano, que bug Pra mim agora é só um monte de picareta e o carrinho passa por cima Agora se eu vir aqui pegar uma alavanca e também uma tocha Vocês estão reparando algo? Bom, se eu colocar aqui uma alavanca e uma tocha do lado Cara, elas não tem nada em comum A não ser pela textura E se você ainda tá duvidando, calma, eu te mostro Dá um ligo, mano, se eu colocar aqui umas molduras no chão e colocar uma alavanca Obviamente deixa eu posicionar ela Junto com uma tocha, posicionando também É, vocês estão vendo isso? A alavanca tem a mesma textura da tocha Mas se liga só, eu posso até mesmo comparar aqui as texturas Porque são exatamente iguais Aqui em cima tem dois pixels desse lado Aqui também E a mesma coisa acontece de todos os lados Você reparar até mesmo o tamanho E você pode usar até a sua imaginação Se liga só, isso daqui é uma tocha E agora uma tocha apagada No Minecraft existe a areia E também essa areia laranja Mas uma coisa que você não percebeu É que o nome desse bloco é a areia vermelha E alguém pode me explicar o porquê que ela é laranja? Mano, isso aqui não tem nada a ver Ela é claramente uma... enfim, uma laranja E mesmo assim, ativando alguns comandos A gente consegue tá vendo o nome verdadeiro dos blocos E tá ali, Red Sand No caso é a areia vermelha Mais curiosidade sobre essa areia vermelha É que ela existe uma variedade aqui de blocos E bom, você já deve saber disso Só que uma curiosidade é que esse arenito vermelho talhado Tem uma textura de Wither Cara, olha só isso daqui que da hora E o mais legal de tudo Que diferente dos outros que a gente vê Olha só o rosto Já esse daqui tá informando certinho a estrutura A gente pode ver aqui tem alguns esqueletos aqui embaixo Igualzinho aqui do Wither Se liga só Aí você vai subindo, subindo Tem o cabeção dele aqui no meio E as cabeças menores que acompanham ele Cara, de verdade Pouca gente sabe isso Até porque não é um bloco muito comum, né? Eu sinceramente curti muito esse bloco Eu vou utilizar ele mais Aqui na minha frente tem uma placa E ela tá escrito Por que você fez isso comigo? Bom, se você ficou curioso assim como eu Algo de errado tem com essa placa E é sério galera É uma coisa que vocês vão ver E vai dar um pouco de agonia Porque nunca mais você vai ver ela de outra forma Bom, se você olhar aqui de lado Aqui de frente Você não tá reparando nada, né? Mas agora Se eu vir bem aqui no canto Mais um pouco Mais um pouco Mano A placa não tá encostando no bloco E isso é uma das coisas mais bizarras do Minecraft Porque eu jurava que ela ficava encostadinha ali Bonito Mas pelo visto Não, dá até pra ver o outro lado Não, é sério Se liga só, mano Vou até o outro lado aqui pra te mostrar Olha aqui, ó Então é o seguinte Essa placa que tá na parede Eu não vou considerar Só vou considerar isso daqui como uma placa Só se ela tiver esse negocinho aqui embaixo Mas calma aí Será que ela tá encostando no chão também? Tá, mano Eu espero que sim Tá Aparentemente tá, galera Pelo que eu tô vendo Tá no chão Você sabia que gatos tem olhos a mais? Bom, pra ser mais específico É o gato preto E a gente só consegue reparar os olhinhos que ele tem Se der um pouco de zoom Galera, vocês estão reparando Que tem dois olhinhos Tipo assim Olhando Olhando pro lado E isso é muito estranho Porque sim O gato tem um rosto E ele é bem bonitinho Mas se você vai olhando pra baixo Você percebe que tem outros olhos Se você olhar aqui na parte de trás do gato Também tem esses olhos O que torna ainda mais bizarro E aí Vocês sabem o nome desse bloco Que tá aqui na minha mão? Conhecido como Pedra negra polida talhada Ufa, que nome grande, hein, mano? Bom, mas se eu colocar esse bloco aqui no chão Vocês podem perceber que tem uma imagem Aí você vai falar Ah, Heart Que é claro que eu tô vendo aí Que tem dois olhinhos E aqui uma boca Não, isso é verdade Se você forçar muito bem Dá pra perceber que tem um zoinho aqui Um zoinho aqui E também uma boca, né? Um pouco mais cega Mas a verdade mesmo É que esse bloco Representa o nariz do pique E cara, dá pra dar uma olhada Que é certinho mesmo Tem essa parte aqui, ó Que é do narizão dele E as duas narinas Igual tá aqui E o mais interessante desse bloco É que é em todos os cantos Então todo lugar que você olhar Vai ter um nariz de pique E acredita se quiser Até embaixo Bom, agora se eu colocar esse comando Eu vou parar diretamente Numa estrutura Vocês sabem muito bem Que é o tempo do deserto, né? Bom, e aqui dentro Dá pra gente encontrar Bom, esses blocos Que muito provavelmente Você já deve ter visto Só que é sério Tem gente que acaba nem reparando No que que tem nele Que é uma cara de Creeper E diferente dos outros desenhos Que a gente viu Não tava muito parecido com o Mob Mas esse daqui É literalmente a cara do Creeper Não tem como confundir Só que o grande mistério Aqui desse bloco É que dá pra notar Que o Creeper tá olhando Ó, tem os olhos dele E tão apontados Pra essa direção Tipo, ele tá olhando Meio pra baixo Bom, e se a gente repara Muito bem Tem algo aqui embaixo, né? Só que não dá pra identificar O que que é Aí fica a teoria Será que isso daqui É algum tipo de Mob? Uma escrita esquisita? Ou é simplesmente um rabisco Que não é nada demais? É só pra decorar? Bom, creio eu Que a última opção é a melhor Todo mundo conhece a aranha E se eu falar pra vocês Que o rosto dela Não é essa parte vermelha Que tem aqui Bom, mesmo se eu der um zoom Pra ela Você tá reparando, né? Tá vendo nada demais Então por isso que eu vou Tirar aqui o print E colocar diretamente Nesse editor de imagens Bom, agora eu vou te mostrar Uma surpresa Se você tá ligado Aqui nesse vídeo Bom, aqui ó Tem um olho E aqui também Aí você vai falar Ah, beleza, Hortão Você já viu alguns mobs com olho Calma aí que eu vou te mostrar Que eu vou pegar essa imagem E girá-la de ponta cabeça E gente, agora a gente tem aqui Dois olhos Uma boca Assim, uma boca aqui no meio Que é bizarríssimo E essas coisinhas aqui na lateral Ou embaixo Isso pode ser considerado um cabelo Ou alguma marca dessa aranha Enfim Eu só sei que depois de ver essa imagem Eu só olho pra essa aranha De uma maneira diferente Você sabia que o tijolo É extremamente torto? Bom, eu considero isso daqui Uma textura bem bonita Ó, se liga só Todos os blocos Se encaixam perfeitamente Um no outro Você vem aqui em cima Tá vendo aqui a linha acompanha Vai descendo Aqui vai também Mas agora se você olhar Um pouco pro lado Mano, que que é isso? Cara, a linha tá totalmente torta Fazendo com que um bloco Ele não se conecte com nada Olha só Tipo, aqui tá normal E desse outro lado Tá tudo errado Ô, Minecraft Você quer me matar, rapaz? Conserta isso Esse daqui, o Atril Caso você não saiba Ele serve como profissão Do bibliotecário Isso daqui é bem simples, né? Você já deve ter sabido Mas o problema É que esse bloco aqui Apesar de ser bem diferente Né, pro Minecraft Ele tá totalmente errado E não, ele não tá aqui Nessa parte de cima Mas sim nessa parte de baixo O problema é que a gente Tem que dar muito Mas muito zoom Até perceber que É, tá errado Galera, vocês tão vendo Essa linha aqui? Cara, basicamente Isso quer dizer que Essa parte aqui do meio Não tá encostando Aqui no chão E fora também Que tem um tapetinho Que não tá por completo, mano Tá, se a gente chegar Ainda mais perto desse bloco Dando mais zoom Dá pra perceber Mais bizarrices ainda Aqui na minha frente Tem um ovo de tartaruga E um diamante Mas você sabia que o diamante Tem a mesma textura do ovo? Tá, eu sei que isso daqui É difícil de acreditar, né? Mas se eu colocar de um lado O diamante e também do ovo Você pode reparar Que eles tem a mesma textura Quer dizer Pra ser mais exato O mesmo tamanho E pra te provar Que isso daqui realmente é verdade Aqui no editor de imagens Tem um diamante E já desse outro lado Tem um ovo Então pegamos aqui o diamante E simplesmente colocamos aqui em cima É só posicionar certo E pronto Tá aí Eles tem literalmente O mesmo formato Se o mar tiver um pouco escuro É só você comprar uma lanterna Pra tá iluminando Só que pouca gente sabe É que essa lanterna É um dos poucos blocos Do Minecraft animado Cara, eu não tô mentindo Não é ilusão de ótica Nem nada do tipo Você realmente tá vendo ela Enfim, vazando esse efeito Ou seja É um bloco animado Dentro do Minecraft E como eu falei É extremamente raro Tá, da lanterna Você deve até saber Mas agora Esse bloco aqui Sabia que ele também é animado? Só que é uma das animações Mais demoradas Que a gente tem dentro do Minecraft E a melhor maneira de provar isso É simplesmente passando o tempo É só a gente acelerar bastante O tempo do Minecraft E você vai perceber Que ele deu aquela mudada de cor Deixando um pouco mais esverdeado E depois, é claro Deixando Enfim Da cor normal Meio azul Bom, eu juro pra vocês Eu nunca tinha percebido isso Se eu pesquisar por caldeirão É claro Tem um caldeirão, né Isso é óbvio Só que aqui Tem uma coisinha Que vocês não perceberam Galera Se a gente der uma olhada Aqui na ponta Ó, calma aí Que tem que ser De cima Ó, se eu olhar um pouco de cima Vocês tão percebendo Vocês tão percebendo Esse pixel totalmente aqui pro lado Nossa, que coisa horrível, mano Olha isso Tá torto Ai, não é só nessa pontinha aqui não Se a gente vir nessa outra Ó, tá a mesma coisa Totalmente torto Agora, por que que o Minecraft Deixou desse jeito Eu não faço a mínima ideia Caso você não sabia A Redstone Com a de pedra luminosa E também a pólvora Tem literalmente A mesma textura Só que com cores diferentes E é sério A mesma textura mesmo Se eu reparar bem aqui Ó, os pixels são os mesmos Só que de coloração diferente Se você achou esquisito A fogueira tem uma cara de gato Aqui dentro Saiba que essa textura aqui Parece uma pizza Você deve estar me chamando De maluca aí nos comentários Ô, Heitor Essa fogueira não tem nada a ver Com a pizza Bom, se a gente colocar ela Numa moldura E dar uma rodadinha nela Aqui, ó Pronto Desse jeito Cara, fala pra mim Se não parece um pedaço De pizza de peperoni Ou algo do tipo Eu realmente vou parar De olhar essa fogueira Senão eu vou ficar com fome Se eu vir diretamente Aqui nessas coordenadas Eu vou parar direto Num pântano Eu não preciso nem dizer Que o pântano Tem bastante Dessas Vitórias Regia E galera Vitória Regia É uma clara referência Do Pac-Man Mano, é impossível Não ser outra coisa Além de um Pac-Man É só pintar ele de amarelo E já era É, e talvez Ela sirva pra isso daqui também Mano, o que que tá rolando? Galera, dentro do Minecraft As botas Elas te lembram alguma coisa? Tá, eu vou te dar um tempo Pra você pensar Analisar E ver o que que ela parece Além de ser uma bota É, você não conseguiu pensar em nada, né? Mas calma aí Que o D2Hurt me mostra Mano, se liga só Se você colocar as botas aqui E dar uma girada de boas Agora elas estão parecendo um fone E é claro que eu tô falando Desses fones aqui Mano, vai falar que não parece Não parece um fone Bom, pelo menos pra mim é igualzinho E já que eu tô falando de armaduras Por que não comentar aqui do capacete? Bom, obviamente Se a gente dá uma olhada aqui Temos o capacete de couro, né? Temos aqui o de malha Ferro, ouro, diamante E também, né? De guita Bom, eu vou pegar como exemplo Aqui o de ferro mesmo Se eu colocar aqui o de ferro Vocês podem perceber que Ele, é, tá nesse formato de capacete Mas agora se eu colocar em mim Mano, por que que tem esse negócio aqui no meio? E é claro Isso acontece também com o de ouro Diamantes É, é, menos com o de malha Acho que o de malha faz um pouco de sentido Ah, e eu não poderia estar esquecendo É claro, o de couro É sério Isso daqui é muito esquisito O fato de ter um negócio bem aqui no meio E já que não tem nada Mas eles consertaram isso Usando o da nederita Mas poderia estar mudando aqui também, né? Porque o de nederita É só colocar na cabeça Que, enfim Tá igual o desenho ali de baixo Bom, o que bom que a gente sabe É que existe algo escondido do Minecraft E assim, eu falo escondido Até porque todo mundo sabe Que dá pra pintar roupas Bom, por exemplo Eu pintei ele de azul E dá pra você combinar algumas cores, né? Como por exemplo Um azul com laranja Sai esse tipo de cor aqui Mas aí se você quiser dar uma inovada Por que não colocar um verde? E bom, ficou essa cor meio É, sei lá De vômito E caso você não saiba Existe 16.17 milhões de possibilidades de cores Ou seja, quanto você mais mistura Mais vai aparecendo cores Que você nunca viu na sua vida E cara, esse daqui é um exemplo Que cor é essa aqui no Minecraft? Esse daqui não existe Eu coloquei qualquer coisa E saiu ela Mas agora que você sabe dessa parte Você nunca mais vai esquecer Então toma cuidado Eu não preciso nem dizer Que existe milhares de quadros Dentro do Minecraft Tipo assim Quadros muito, mas muito bons Mas alguns Dá pra gente ver o que que tem Como por exemplo Claramente tem aqui um esqueleto Dentro de uma bacia E esse daqui é uma mão Acendendo uma lareira Esse daqui é dois caras Num kung fu muito louco E uma mulher pintando um porco Só que existe algumas Que não dá pra identificar nada Tipo essa daqui O que que seria isso? Mas existe uma maneira Da gente descobrir Usando essa textura aqui A gente finalmente consegue ver Com clareza O que que é aquilo Cara, isso daqui é o que? Uma bacia cheia de banana Cheia de fruta Ah, isso daqui é Doi maluco barbado? O que? Como assim? Bom, enfim Existem muito mais quadros Que agora você sabe O que que tem Se prepara que você nunca mais Vai ver a porta Bom, dessa maneira Primeiro de tudo O que eu tenho que fazer É quebrar os blocos aqui de lado Porque o que importa mesmo É só a porta E galera, dá um ligue Vocês estão percebendo Essas partes aqui do lado São onde segura a porta, né? Toda a porta A porta da sua casa tem isso Bom, mas o problema É quando a gente abre essa porta É... Vocês estão percebendo isso? Cara, tem um negócio Que segura a porta Desse lado E desse aqui também E tipo assim Ele vai mudando De posição Sabendo que agora É só pra estar de um lado Só que agora a gente tá dos dois Eu não sei vocês Mas esse negócio aqui Tá me incomodando muito Tipo, fica muito confuso Era pra estar assim? Não era? Bom, pelo menos eu Toda vez que eu tô olhando uma porta Me incomoda bastante esse lado Ainda bem que a gente coloca um bloco Pra ninguém ver E se você ainda não reparou Mas o ejetor E também o liberador Tem duas carinhas fofas Cara, esse daqui tá com uma cara Mais de espantado E já esse daqui Tá sorridente Extremamente feliz Bom, todo mundo já reparou Aqui no observador Onde ele claramente Tem um rosto E eu não sei vocês Mas ele me parece muito cego Inclusive Mas agora Se eu disser pra você Que existe um rosto Nessa planta Você acredita? Bom, você tem que estar Bem posicionado Aqui na parte de cima E tá aqui Cara, se você não reparou Eu vou te ajudar Bem nessa parte Tem um rostinho Tá vendo? Tem aqui o zóio Aí, beleza E tem uma boquinha Bem pequena aqui do lado Parece aquele emoji De vergonha Não sei Você consegue enxergar Alguma coisa diferente Aqui nesse bloco? Bom, muito provavelmente não Mas a partir de agora Se eu colocar um bloco Aqui em cima Você tá vendo um tanquinho Sim, eu tô falando daquele tanquinho Mesmo de barriga Dos caras todos saradão Sério, de verdade Isso daqui parece muito, mano Eu não tô ficando maluco Tipo assim Quando você tira esse bloco Aqui de cima Não parece tanto É só um bloco Mas quando você coloca Outros aqui em cima Que não tem nada Aí sim parece Daqui até mesmo Pra você fazer um boneco Né, colocar aqui Algumas alavancas do lado Colocar uma cabeça De jogador aqui em cima Tá, eu tenho que confessar Que isso daqui ficou bem bizarro Essas daqui são pedras de ardosa Mas isso é pra você Que existe um urso aqui dentro E não é qualquer urso não Ele é o urso Fred Fasper Cara, eu só preciso estar encontrando Porque realmente é um pouco difícil De estar sendo visualizado Mano, calma Calma aí que eu achei Galera, muito provavelmente Vocês não estão vendo Mas calma aí que eu mostro Se liga só Começa a partir daqui E aí eu vou estar Sublinhando todas elas Tá, tranquilo Tem as orelhinhas aqui em cima Mano, como isso daqui é real, mano Como assim? Calma aí, eu tô sublinhando, certo? Vou fazer a mínima ideia Mas aqui a gente tem uma cabeça de urso E obviamente tem aqui uma orelha, né? Eu não circulei aí, tranquilo Tem muito aqui do lado Tem o zóio aqui no meio E bem aqui é o focinho Ou seja, a gente tem aqui um urso E eu não sei vocês Mas realmente me lembra muito o Fred Tipo, pelo menos do jeito que tá Que se você falar pra mim Que isso daqui não é um chapéuzinho Com uma orelha Eu realmente tô ficando maluco Aí deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Se você também viu ou não Bom, se eu colocar alguns barris no chão Algum village vai virar um pescador E se vocês notarem aqui A skin do pescador Ele tem um peixe Só que é claro Você já deve ter notado isso, né? Um peixe normal Ô amigão, sai daqui Que eu tô tentando mostrar a curiosidade Mas é claro Se a gente pesquisar aqui por peixe Não existe nada desse tipo Só tem um peixe tropical E olha lá Mas isso porque essa textura do peixe É da textura antiga do Minecraft Se eu não me engano Lá da versão 1.5.4 Já teve algumas coisas Que eu mostrei pra vocês Aonde tinha a cara do Wither E se eu não me engano Foi duas ou mais Mas se eu disser Que existe mais um bloco Cara, acredite se quiser Mas esse daqui É o tijolo do Nether talhado E ele claramente Tem a cara do Wither É claro Se você quiser Você pode fazer aí Alguma arte Tipo, colocando três cabeças Do Wither Pra ficar igual a ele Bom, pelo visto Os criadores gostam bastante Desse boss, né? Mas agora chegou A incrível curiosidade Da Bedrock Tá, eu já falei uma pra vocês, né? Vocês sabem muito bem Mas se eu disser pra você Que a Bedrock Tem a mesma textura Da pedra Sim, eu tô falando da pedra Tipo, a pedra Que, pô Você quebra muito fácil Ou em um bloco Que não dá pra ser quebrado Bom, se você colocar Lá da lá das duas texturas Você começa a perceber Algumas semelhanças Como, por exemplo Esses dois pixels Ou, por exemplo Essa linha toda aqui, ó Dá pra ver Ó, aqui também Tá se conectando Enfim Em alguns casos Podem ser exatamente iguais Você só tem que saber A posição certinha Pode ser pra cima Pra baixo E acredite se quiser Essa mesma coisa Acontece com o pedregulho E com a endstone Apesar dela ser Bem diferente De uma da outra, né? Mas galera Se vocês começarem A reparar bem, mano Tá tudo igual Tipo, até esses granuladinhos Que tem aqui Com cores diferentes A mesma coisa Tem no pedregulho E bom, pra ficar mais fácil Tá essa imagem aí Na tela pra vocês verem Que realmente É as duas Mesmas texturas Olha, eu sei vocês Mas eu não tô vendo Mais Minecraft Da mesma maneira, hein?